Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de HTML5 e CSS3. Olá alunos, alunos e aluninhos. Nessa videoaula a gente estará aprendendo algumas configurações de formatação de texto. O que é isso? Eu estou aqui no meu editor de texto e eu posso configurar o texto como que ele vai ficar exibido aqui na página, que é nessa página em branco. Então eu posso colocar aqui título 1. Eu posso selecionar ele, colocá-lo centralizado, ou alinhado à direita, ou justificado. Neste caso eu colocarei centralizado. Aqui eu estarei mudando a fonte dele para 32 e colocando negrito. Aqui embaixo eu colocarei título 2. E aqui eu estarei diminuindo um pouco a fonte, tirando negrito. E a cor eu estarei escolhendo preto. E embaixo eu estarei colocando título 3. E aqui colocando a fonte um pouco menor e atribuindo o itálico. E colocando uma cor de fundo. Pronto. Isso é uma formatação de texto. A gente configurou isso e está sendo exibido aqui. O mesmo a gente pode fazer configurar no código fonte do nosso site para que ele apareça na nossa página web. E é muito simples de fazer. Para isso, nós estaremos aprendendo um novo comando. É o ponto de você estar anotando para ficar mais fácil quando você estiver aqui no site, você dar uma olhada naquele rascunho, naquele papelzinho. E essa tag começa com o sinal de menor, maior. E você coloca H1. H1 de RID 1. Que é o cabeçalho 1. E fecha ela. Sinal de menor, sinal de maior. H1. E coloca a barra. Aqui, aqui dentro, você colocará título 1. E embaixo, você colocará a mesma tag, só que será H2. E você colocará título 2. E assim, sucessivamente. Errei aqui. H4. Título 4. Fecho ela. H5. Título 5. E fecho ela. O programa está reconhecendo os meus comandos. Eu posso estar conferindo nele se estão todos certos. Até que está certo. É a nossa tag. H6. Título 6. E fecho ele. E estarei salvando. Como você imagina que isso será, como isso será exibido no nosso site? Será que, quanto maior o número do H, que é o nosso cabeçalho, no nosso idioma, será que ele exibirá esse texto maior e aqui irá diminuindo ou será o contrário? Nós estaremos visualizando agora. Você irá na sua página. Se você não abriu ela, você clica nela, index. Clica abrir com e escolha o seu navegador ou Firefox Internet Explorer. É os que eu tenho instalado. No caso, se você tiver outro, escolha o navegador de sua preferência e clica aqui. Ele estará abrindo o navegador. Atualiza a página. E ele abriu. Percebam que o H1, o título é maior. Porque H1 quer dizer que esse é o cabeçalho principal. E H2 seria como subtítulo. E assim por diante. O título menor até chegar no H6. Esse comando começa no H1 e termina no H6. São as opções dele. Mas como a gente define o alinhamento? Lembramos que aqui no nosso editor de texto, a gente pegou o título, ele estava alinhado à esquerda, por padrão. E eu coloquei ele centralizado. A gente precisa colocar um comando aqui no nosso editor do código fonte do site. Para a gente estar configurando isso. Mas você já deve estar pensando. Nossa, se para fazer poucas coisas, coisas simples. Eu tenho que colocar tanto comando, tanta coisa, tenho que saber tanta coisa. Então é muito difícil fazer o site. Não é difícil fazer o site. Eu estou mostrando como você cria o site a partir do código fonte. Mas existem ferramentas que facilitam esse trabalho. Mas primeiro o que? Você que ainda não sabe criar um site, que você não sabe programar. Você deve aprender todos os códigos, todas as tags, todos os comandos. Tudo aquilo que compõe o site. E depois sim você pode estar utilizando uma ferramenta como essa. Na primeira videoaula eu indico para você estar instalando ela ou quanto a plus. O que é isso? Aqui eu estou na parte de design. E aqui tem o HTML. Esse HTML é o código fonte do site. É o mesmo aqui. E aqui o design é como o site é visto. Mas nesse programa eu posso editar. Fazer essa mesma configuração que eu fiz aqui. E configurar alinhamento. Se vai ficar negrito, se vai ficar itálico. Tudo aqui visualmente. Por exemplo, eu coloco título 1. Seleciono ele e clico aqui. Centralizado. Se eu quiser negrito, eu coloco negrito. Se eu quiser mudar a fonte, eu posso estar mudando a fonte. Se eu quiser estar mudando o tamanho dela, eu posso estar mudando. Se eu quiser colocar uma cor de fundo, eu posso colocar. Mas para a gente estar fazendo isso manualmente, inserindo o código, a gente deve inserir o código manualmente. Mas existem programas que facilitam. Mas como que eu falei? Primeiro temos que aprender como o código funciona. Para depois sim, a gente utilizar uma ferramenta que facilita o nosso trabalho. Imagina a gente fazer 100 páginas, 50 ou 10 páginas no dia, fazendo tudo em código. Levaria um certo tempo. É muito bom você estar utilizando uma ferramenta que te auxilie. Mas não por agora. A prova a gente deve aprender como criar no site em HTML5. Aqui no H1, você pode inserir um comando. Eu apaguei. Você vai inserir um novo comando. Você vai atribuir uma característica a ele. Que é Align. E colocará igual. Abre e fecha aspas. E colocará Center. Nós estaremos salvando e visualizando. Se esse texto ficará centralizado. Percebam que ele mudou. Agora sim, eu falei para o navegador. Eu quero que esse título 1, ele fique alinhado, centralizado. Lembrando que os comandos são em inglês. Então, é Center. Então, ele está centralizado. Vamos vocês lerem. Se eu quiser colocar no H2, eu posso. Mas qual o problema dessa tag Align? Dessa A? Que não seria uma tag. Seria um atributo a uma tag. Eu estaria levantando aqui. Na postila do W3C. Lembramos que eu falei que a gente deve seguir as diretrizes dele. E ele fala aqui. Esses atributos foram descontinuados. Porque modificam a formatação do elemento. E suas funções são melhores controladas pelo CSS. O que seria o CSS? CSS é essa folha de estilo. É uma outra linguagem. Mas aqui, eu coloquei a folha de estilo externa. Mas eu também posso botar os comandos da folha de estilo dentro da página HTML. Então, o que ele está dizendo aqui? Se a gente procurar aqui, logo nisso ele fala. A tag Align, como atribuída a todas essas outras tags. Essa característica atribuída a todas essas tags. Não é recomendada. Ela foi descontinuada. Então, o que ele está falando? Você não deve utilizar ela. Você deve utilizar o comando do CSS. Por quê? Porque suas funções são melhores controladas pelo CSS. Então, eu estarei ensinando como você fará isso pelo CSS. Então, você apagará esse alinhamento. Pronto. E salvar. Aqui estará voltando como era. Por que o navegador... Se ele fala que foi descontinuado e o navegador reconhece? Sim. Porque ele reconhece não somente o HTML5. O Firefox, ele reconhece os comandos do HTML5. Mas reconhece o do HTML4, 3, dos anteriores. Só que o novo padrão é esse. Então, se você criar sua página no novo padrão, quer dizer que sua página vai ser melhor. O código dela será melhor. Será melhor indexado. Será melhor visualizado. E será melhor para você mesmo estar configurando ele. Em H1, você apertará espaço. E colocará... E colocará... E colocará... Stylo... Igual... Abre e fecha a astros... Colocará... Terce... Traço... Align... Dois pontos. E aqui na frente, você estará colocando center. E no fim, você deve colocar esse ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é uma característica do CSS. Sempre quando você começa a criar algum comando no CSS, é importante você colocar no final o ponto e vírgula. O que você está falando? Ele começa aqui e termina no ponto e vírgula. Então, você deve colocar isso para o código ficar correto. Você salva. E estaremos visualizando se está correto. Sim. Percebam que com o nosso comando em CSS, nós configuramos o nosso título a ficar alinhado no centro. Esse é o novo padrão HTML5. Esse comando aqui do CSS, você pode estar anotando. Você anota esse comando e sempre quando você quiser atribuir, você apenas insere numa tag que você precisa. Por exemplo, se você quiser atribuir no título 2, eu posso selecionar esse comando. Vim aqui a 2, aperto espaço e aperto o CTRL V. O que eu fiz? Eu copiei a partir daqui de cima, aqui para baixo. Só que aqui ele está falando que está errado. Por quê? Porque eu esqueci de copiar isso. Exclamação. Pronto. Estarei salvando e atualizando. Pronto. Nós definimos o nosso segundo título centralizado. Se a gente quiser fazer com todos, podemos. Dessa vez, eu estarei copiando corretamente. Selecionei tudo. Estarei inserindo aqui. Então, todos os nossos títulos ficarão centralizados. Até o H6. Percebam que eu coloquei o comando Center. Só que eu só posso utilizar ele se eu quiser alinhar, como eu fiz aqui. Alinhar a esquerda ou a direita. Ou justificado. Eu posso estar mudando isso? Pode. Você volta aqui no editor e você coloca o comando em inglês. Aqui está Center. Você colocará Left. Será salvando e atualizando. Agora, o título de baixo eu configurei para ficar todo centralizado. E somente o de cima para ficar alinhado à esquerda. Se eu quiser colocar alinhada à direita, você pode estar colocando? Sim. Você coloca o comando em inglês que significa direita. E atualiza a página. O nosso título foi para a direita. Por quê? Porque a gente colocou um comando. O navegador reconheceu. E executou. E se quiser justificado. Você volta aqui. Estará apagando. E colocará Just... Pronto. Está aqui justificado. No caso, nesse título 1, não fará muita diferença. Esse comando, é interessante, você estar utilizando em um texto grande. Que você queira que ele fique justificado. Mas somente no título você não visualizará a grande diferença. Eu estarei voltando aqui. E quero que ele fique em Center. Centralizado. Então, eu estarei voltando. E clicando em salvar. Você pode estar entrando no nosso site www.guarapa.com.br barra cursos ou cursos.guarapa.com.br E você vai em quem somos. Aqui temos um texto de exemplo. Eu estarei selecionando todo esse texto. Até o fim dele. Clicando no botão direito do mouse e copiar. E aqui no meu editor. Eu estarei colando. Apertarei Enter duas vezes. Estarei colando aqui. Perceba que o texto foi colado. Mas ele foi. Ele não quebrou aqui. Ele inseriu o texto contínuo. Porque aqui no Notepad++. Eu não configurei para visualizar. E colocar. Quebra de linha automática. Pronto. Agora está com uma quebra de linha aqui. E esse texto foi copiado e colado. Estarei fazendo o mesmo aqui no editor. Estou aqui com o editor de texto. Estarei clicando no botão direito. E colar. Perceba que esse texto. Ele reconheceu a minha última configuração aqui do. Eu coloquei cor de fundo. Em preenchimento. Ele colou o nosso texto aqui. No nosso editor de texto. Ele reconheceu que o título está centralizado. Que ele é um pouquinho maior. Ele reconheceu os negritos. Ele reconheceu que entre eles há um espaçamento. Ele reconheceu que esse texto está em negrito e centralizado. Ele reconheceu que esse texto é um link. Ele reconheceu todo o nosso texto aqui do site. Mas será que isso acontece com o nosso editor de texto? Com o nosso editor do código fonte do site? Estarei salvando. Voltando na internet. E clicando nessa página. E estarei atualizando. O que aconteceu? O nosso texto ficou todo junto. Perceba como ele é visualizado. Na minha página. Quem somos? Está todo organizado. Aqui no editor de texto. Eu colei ele. E ele colou da mesma forma que está visualizado aqui no site. No caso aqui. O título ficou centralizado. Porque eu colei em cima de uma configuração que eu já tinha colocado. Se não, eu já tinha colado assim. Da mesma forma que está no site. Mas na nossa página não. A gente fez o mesmo processo que a gente colou aqui. A gente colou aqui no nosso código fonte do site. Mas por que? Aqui na página. Não mostrou da forma certa. Porque a gente não inseriu um comando para isso. Então para haver espaçamento entre esse primeiro texto e o segundo. A gente vai aprender uma nova tag. Que é o P. O P é um termo em inglês. Que traduzindo para o português seria parágrafo. E você fecha com barra P. O que ele vai fazer? O que vai fazer essa tag? Essa tag. Ela cria um espaço entre o primeiro texto e o segundo. E no mesmo estarei fazendo aqui embaixo. P. E fechando. Eu apaguei aqui. E fechando. Barra P. Ele reconheceu que essa tag existe. E aqui também. Então não importa se eu colocar várias e várias vezes. Apertar Enter. O navegador não reconhecerá. Por quê? Porque que entre ele. Entre o primeiro texto e o segundo. Não existe comandos que indicam que houve um espaçamento. Mas existe um comando que indica um espaçamento entre os dois. E tanto esse como o de baixo. E também estarei colocando aqui. E fechando. Barra P. Lembre de anotar as tags. Para você estar utilizando e treinando. Eu expliquei uma tag o que ela faz. Você anota. Tag P. Fecha com P. Com barra P. E essa tag faz isso. Tag tal. Faz isso e isso. Aí você está anotando. Aqui estarei confinando se está certo. Ele está falando que está certo. E aqui eu deixei um espaçamento. Só para vocês entenderem. Mas isso não fará diferença na visualização. Agora estarei atualizando. O que aconteceu? O que é estranho? Opa. E atualizei. Atualizei a página. O que aconteceu? Lembra que eu falei que se eu botasse o P. Nesse primeiro texto. Entre o primeiro e o segundo texto. Ia criar um espaço entre eles. E o espaço foi criado. Lembra que eu falei aqui. Que eu coloquei várias. Apertei várias vezes. Várias vezes entre aqui. E que isso não mudaria nada. E não mudou. Aqui ele só reconheceu o meu comando. Que é o P. Que ele cria um espaçamento. Entre o primeiro texto e o segundo. Aqui embaixo. Eu coloquei P. Aqui também. Fechando com o P. De parágrafo. Então ele reconhece um espaçamento entre esse e o de baixo. E assim sucessivamente. Então o nosso texto já está melhor. Como visualizamos. Agora iremos configurar outras coisas. Eu quero que esse primeiro texto. E o segundo. Tenha um espaçamento maior. No caso. Ele tem um espaçamento entre eles. Mas eu quero adicionar mais espaçamento. Então existe outra tag. Que chama BR. Que é Breaking Home. Que é quebra de linha. Então você coloca quantas vezes você quiser. No meu caso. Estarei colocando cinco vezes. Ou seja. Eu falei para o navegador. Eu quero que entre esse primeiro texto. E o segundo texto. Existam cinco quebras de linha. Estarei salvando. Voltando na nossa página. E atualizando. Para ver se criará esse espaço. E percebam que foi criada. Por quê? Porque eu comandei. Então assim que funciona o código HTML. Lembrando. Que o mesmo pode ser feito aqui. Com outro programa visual. Se eu apertar Enter aqui. Ele automaticamente. Adiciona essa quebra de linha. No código. Mas é o que eu falei. Primeiro estaremos aprendendo. Como funciona cada tag. E depois passaremos. Para um programa mais avançado. Que facilitará o nosso trabalho. Primeiro estaremos aprendendo. Para um programa mais avançado. also Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma